Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui juntos mais uma semana e hoje nós vamos continuar nossa proposta de se divertir e aprender sobre alimentação saudável. Como vocês já podem ver, aqui temos várias frutas deliciosas. O que será que a gente vai aprontar hoje, hein? Hum, vamos lá. Então, para hoje, a gente preparou para vocês um jogo da memória. Olha que legal, a gente ainda vai trabalhar a nossa parte aqui da nossa cabeça de memorizar as coisas e vai aprender um pouquinho mais sobre as frutas, tá bom? Vocês vão receber o jogo também para que vocês possam fazer em casa e se divertir. As frutas que eu trouxe para o nosso jogo são essas daqui. Então, nós temos o mamão, que nós temos ele também na versão in natura, então super importante, rico em vitamina A. Nós temos o nosso kiwi, que também temos aqui na versão in natura, rico em vitamina C, nossa fruta verdinha, que está na safra. Temos a nossa maçãzinha, que também temos aqui, rico em fibras, então temos que comer maçã com casca, hein pessoal? A nossa famosa banana, quem é que não gosta de banana também está aqui, né? Rica em potássio, evita aí as nossas câmeras, principalmente na área da atividade física. Temos o nosso morango, também aqui, já higienizado, que delícia, adoro morango, também rico em vitamina C e fibras, super recomendado para café da manhã e lanche. Temos a nossa laranjinha, aqui também presente, né? Laranja também, rica em vitamina C, temos que comer pelo menos aí uma fruta com vitamina C todos os dias. O nosso abacaxi, também aqui já fatiado, sem a coroa dele. Temos a nossa uvinha, que ela também pode ser de outra cor, como eu trouxe aqui para vocês, a uvinha verde, tá bom? Super importante aí, ajuda na questão da pele, para a gente ficar bem bonito, combate o envelhecimento, super bacana. Nós temos o nosso melão, que também já está aberto aqui. E por último, a nossa manga, que ela está aqui, vou mostrar para vocês, mais escondidinha, mas nossa manga também está aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos nos divertir? Vamos lá. Como será que eu vou me dar nesse jogo? Será que minha cabeça é boa? Será que ela é ruim? Vamos jogar. Vou explicar como é que a gente vai jogar. Cada pecinha, ou seja, cada fruta, ela vai ter o seu respectivo par, ok? Então, a gente vai cortar, né? Vocês vão receber, nós vamos cortar as pecinhas e vamos virar para baixo. Então, temos aqui o kiwi, a maçã, a banana, o abacaxi, a manga, o melão, a laranja, o branco e a uva. Mas assim está muito fácil, né? Porque já está, então a gente tem que embaralhar, porque a ideia é usarmos a cabeça. Então, vou aqui misturar tudo, vamos lá. Está bem embaralhado. E deixar aqui disposto sobre a mesa. E aí a ideia, pessoal, é então a gente sempre vira duas pecinhas. Então, vou virar uma aqui, uma mão, e eu tenho que encontrar o outro mamão. Ó, virei aqui, é uma uva, então não dá. Então, volta. Vou pegar outra. Um morango e um abacaxi. Não dá também, né? Então, a gente vai fazendo isso até encontrarmos o par. Não é, tá? E assim até a gente fazer os parzinhos de todos. Ok? Ó, fiz o meu primeiro. Kiwi. Vamos lá, então. E aí? Gostaram do nosso jogo? Eu fui bem, vai. Minha memória é até que boa. Me dei bem, consegui informar aí os dez parzinhos das frutas e atingir os objetivos. Segunda parte, então, da nossa dica da Nutri hoje, né? É a gente fazer uma salada de fruta com todas as frutas que a gente ubicou. Já aprendemos sobre os benefícios dela, que faz bem para a nossa saúde, né? Então, agora vamos colocar a mão, literalmente, na mata. Sem segredo nenhum. Vamos descascar as frutas, tirar a semente, picar em cubo pequenininho e se deliciar no final. Então, vamos lá. Picamos todas as nossas frutas. Nós colocamos no nosso refratário, né? Na tigela, onde vocês estiverem. E vou dar uma dica. Maçã, banana, pera, são frutas que, conforme a gente descasca, elas ficam pretinhas, né? Ficam mais escuras, devido a uma reação enzimática que acontece. Como é que a gente pode evitar isso? Colocando alguma fruta cítrica, né? Então, a gente picou a laranja, mas eu deixei uma separada para a gente usar o caldo justamente para essas frutas não ficarem escuras, tá? Então, é só cortar a laranja ao meio. E aqui, realmente, sem muito segredo, né? Espremer a laranja. Então, uma laranja aqui. Perfeito. Aí, ó, pessoal, vamos misturar nossa salada. Então, aqui temos as 10 frutas do nosso jogo da memória. Importante. Ah, não tenho todas em casa. Vamos fazer com aquilo que a gente tiver, tá? A ideia é a gente se alimentar de forma saudável, mas sempre com aquilo que temos em casa. É claro que quanto sempre mais colorido, né? Mais saudável fica a nossa alimentação. E agora, a melhor parte de todo, agora é da gente degustar. Então, vou posicionar aqui uma faça. Aqui, vou colocar um pouquinho dessa salada, né? Em todas as frutas do jogo. Olha que delícia. Muito bom. E aí, hein? Vamos lá. Tudo bem docinho, bem saudável e uma delícia. Vou continuar aqui degustando a minha saladinha de fruta, tomando meu café da manhã. E espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima semana. Um super beijo e até mais.